Nós temos que intensificar a parceria público-privada, já que nós não temos recursos para investir na nossa infraestrutura. Então, realizamos um verdadeiro balanço do que é possível fazer para intensificar esse debate. Outra preocupação nossa foi com relação às agências reguladoras, porque quando nós assumimos, encontramos as agências reguladoras desfalcadas, sem poder decidir. Fizemos um apelo à presidência da República e hoje nós temos as agências reguladoras funcionando regularmente. O que há é a falta, muitas vezes, de autonomia, autonomia financeira para que elas possam cumprir a sua finalidade, tendo em vista o usuário, tendo em vista o consumidor, tendo em vista a sociedade. Então, nesse balanço rápido, eu diria que as preocupações da comissão que foram essas. Tivemos a constituição de uma subcomissão de mineração, porque nós queremos participar mais ativamente do debate sobre o novo Código de Mineração do país. O projeto ainda se encontra na Câmara, mas nós já estamos nos preparando para debatê-lo em profundidade na nossa comissão. Nós aprovamos projetos que dizem respeito à melhor utilização das energias alternativas, por parte até mesmo de usuários individualmente usando, sobretudo, a energia eólica, usando, sobretudo, a energia solar. Que no país, isso ainda está muito embrionário, mas nós aprovamos incentivos para aqueles que desejam implantar melhor a energia solar, a energia eólica. Foram aprovados projetos nesse sentido. No próximo semestre, nós queremos intensificar o debate justamente sobre projetos que obedeçam essa direção. Nós vamos aprofundar o debate sobre a carência da infraestrutura do país. Isso está reclamando investimentos de portas. E a nossa confiança é que o governo que está aí, o presidente Temer, possa procurar intensificar essas parcerias, porque elas são absolutamente necessárias para o desenvolvimento do nosso país.